Você procura dicas mais gerais e profissionais sobre como chegar até o seu elo ideal? Sair do seu elo real? Bom, o ebook Segredos da Sela Queue é a solução. Nele são abordados vários assuntos como mindset, controle emocional, mecânica pessoal, fases de rotas, macro gaming e muito mais. Acesse o primeiro link da descrição e use o cupom DARK para obter 15% de desconto. É sério, mano. Eu li e eu posso afirmar que o conteúdo é brabo. Valeu daqui aqui, sejam muito bem-vindos, rapaziada, no vídeo de hoje. Eu tô aqui trazendo minha playzinha, diga o que eu falei pro canal dessa vez, eu tô jogando de Silas na Midland, rapaze. Rapaziada, essa agenda aqui vai ser meio chatinha contra o tipo dos caras, se pá. Mas vamos lá, mano, vamos lá até o bagulho vencedor mesmo. Rapaziada, deixa eu ficar com outra coisinha, deixa o gostei no vídeo, isso ajuda muito. Além de mostrar pra mim que vocês estão gostando do que eu tô trazendo pra vocês e me incentivar a trazer mais, mas isso também ajuda no crescimento do canal, belezinha? Então, mano, inscrevam-se também, ativem o sininho, se você também não perde nenhum conteúdo aqui, show? Corre no Discord do canal, tá sempre na descrição. Me sigam no Twitch, eu faço umas estranhinhas lá. E então, mano, é basicamente separado aí mesmo, tá agora? Só bora, só bora, só bora. Mano, de Silas no Mid. Vocês pediram pra trazer Silas? Então, inclusive, se vocês querem pedir alguma coisinha, peçam nos comentários. Vale lembrar só que tem uma filinha de pedidos, tá? Então, vocês podem acabar demorando um pouco pra receber o vídeo que vocês pedirem agora. Mas, uma hora, ele chega, não é mesmo? É mesmo. Então, é isso, rapaziada. Minha passivinha é a explosão de petricita. Quando eu conjuro uma habilidade, eu armazeno uma carga, que no máximo tem três cargas, e aí o meu auto-ataque dá um dano em área mágica, bônus, entendeu? Meu Qzinho é corrente de chicote. Eu chicotei uma áreazinha, numa direção, aliás. E aí, esse chicotezinho dá um daninho na hora, tem uma bolotinha no ponto que eu clicar da skill, e essa bolotinha estoura depois dentro do lowzinho, beleza? Meu W é o Regicida. Eu, basicamente, dou um dash, uma sarradinha, tá ligado? No campeão ou no alvo de outro time. E aí, essa sarradinha, ela faz com que eu, se for em algum campeão do time inimigo, eu recupero HP. Se for em algum alvo não campeão, eu sobro do dano mesmo, tá ligado? E é basicamente isso, véi. E, mano, esse meu W é muito roubado, porque eu recupero muito HP, tá ligado? E quanto mais eu opulso, mais HP eu recupero, tá ligado? E também, quanto mais vida eu perco na troca, mais eu recupero depois. Entendeu? Acho que dá pra entender, né? Meu Ezinho é evasão barra abdução. Eu, basicamente, dou um dash, e depois eu ganho a possibilidade de dar uma... Sei lá, eu uso minhas correntezinhas pra me aproximar de algum alvo, de algum campeão inimigo, ou de algum alvo inimigo, tipo assim, ó. Pimba! Mas se eu tiver acertado no cara, entendeu? Eu tiver aproximado daquele meninozinho ali. E meu ultimate, eu basicamente... É o hijack, né? Eu basicamente posso roubar a ultimate de algum campeão inimigo. E aí, dependendo do campeão, eu só tenho uma carga útil, enfim, tá ligado? É um pouco limitado nesse sentido assim. Olha o dedo aqui. Passa, acertou corrente, né, véi? Tive que flechar. Eu perdi a catapa nisso também. Não foi muito bom, não, mano, pra mim, pro nosso time, na verdade. Eu tô bem cagado no mid, eu vou ficar continuar assim, tá ligado? Durante um bom tempo, essa matchup daqui. Essa matchup é muito chata. Na verdade, Seedas é muito ruim contra alguns campeões que são rangedes demais, tá ligado? Então, tipo... Eu tenho que me policiar muito aqui nessa matchup. Por exemplo, agora, se ela vier pra cima de mim, ela tá morta, tá ligado? Então, eu tô... Mano, se eu tivesse ganha, eu não tinha matado ela, hein, véi? Faltou só o Ignites. Se eu tivesse exportado a minha Potion, opado a minha Potion, na verdade, eu não tinha matado ela, não. Porque o dano não ia ser tão alto assim, não, tá ligado? Mas... O ruim do seu objetivo daqui, qual é a parada? Tá vendo? É, LeBlanc tem muito mais arma na minha frente, tem uma Big Wave Zonic pra ela formar ainda. Então, eu tô errando a minion ainda. Então, tipo assim, ela vai ter muito... Poxa, Jesus. Eita! Eu não tenho farm. Eu não sei farmar de Seedas. É isso. A gente vive a nossa vida pegando kill. Quando a gente pega, porque de farm a gente vai viver, não. Então, é... Essa matchup é bem chata pra gente por conta disso, tá ligado? Eu peguei TP porque eu já sabia que isso ia acontecer. Então, com o TP eu quero me jogar um pouco mais em sides e em play de Steam, de macro. E não no micro dessa matchup daqui, porque... Gente, Seedas normalmente perde o mid early game pra alguns campeões que deem outrange nele. Ou que... Tá porra. Hum... Se eu acerto ali, eu ia morrer, hein? Mentira, eu não ia morrer, não. A Leblanc tá sem mana e... Eu tava bem de boa ali contra aquele graguinho, tá ligado? Eu tô com umas tipzinhas maneiras já. Beleza, beleza. Consegui dar mais dano na Leblanc ainda. Ela tá bem mais miada agora. E aí, com isso, a gente consegue ter uma pressãozinha um pouco mais nessa wave daqui agora. Por quê? Ela tem que resetar, tá ligado? Não pode ficar aqui. Hum... Ela começou com um Iron de Dory em duas potions, então ela tem menos porção que a gente. E a gente consegue acabar pegando uma pressãozinha em cima dela por conta disso. Ela vai perder a sua vida aqui inteira agora, por conta dessa agressividade que eu consegui aplicar nela. Beleza. Essa razão daqui é bem importante, porque me dá... Me conta a noção... Tipo, me dá a noção, na real, de onde o jungle inimigo tá. Ou por onde ele tá passando naquele momento ali, tá ligado? Isso é muito importante pra gente. Eu preciso resetar agora, por conta só da minha mana, tá ligado? Ali é bom que eu vou chegar no mid agora. E aí, eu não posso lidar mais com o canhão aqui, não. Mas... Meu Deus, os caras estão tudo aqui. O cara não tem o mana, não. É onde é só sair disso aqui, velho. Calma, calma aí, eu troço aqui, esse pá. Por causa do nosso bot, eles resetaram quando a gente tava tentando fazer essa play. Então, isso foi bem triste pra gente, tá? Deixa eu só resetar aqui agora, porque já é muito tempo que eu tô aqui. E quanto mais tempo eu fico aqui, sem ter condição de fazer alguma coisa, tipo, de verdade ali, eu só tô perdendo muito tempo nosso, tá ligado? Então, não vale muito a pena. Eu vou pegar um lacrezinho e um tom amplificador e uma pink. E bora voltar pro mid de TP. Eu vou ter que conturrar esse TP aqui no mid agora, por conta da wavecada empurrou, tá ligado? Se ela não tivesse empurrado essa servida aqui, se eu tivesse conseguido resetar antes, talvez eu não precisasse desse TP. Mas... Eu perdi outro catapa, né, rapaziada? O bagulho é doido. Bom, tranquilo. Ela não tá dando dano assim na gente, porque a gente tem bastante MR na runa. Isso é interessante. Tá ligado? Mas... Ok, 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 ok. Vamos só continuar aquele item que a gente tá jogando, que não tá tão ruim assim. O bagulho é doido, eu acho que a gente tem que ter se ligado ali mais, véi. Sei lá. Show. A gente conseguiu dar muito dano nela. E, beleza, a gente tá suave agora. Eu consegui de novo, tipo, ou tirar ela da lane, ou gastar as porções dela. Isso é muito importante, porque a gente ganha pressão de mid. Tipo, a gente para de perder tanto minuto assim pra tower, pelo menos. A gente perde pra nós mesmos, porque a gente é meio ruim. Mas, tudo bem, tudo bem. Não tem problema não, entendeu? Sem pior. Sem... Tem 100 e-mentos também. O galáquia vai ficar no mid pra segurar a waveccipar. Beleza. Ele fazer isso aqui é bem interessante pra ele. Mas, talvez, não seja interessante... Quer dizer, na verdade, é interessante pra LeBlanc. Mas, talvez, não seja interessante pra ele. Eu dei muita vida dele aqui nessa play agora. Bom, como a LeBlanc tá sem ult ainda. E é muito importante a gente frisar isso, porque eu posso roubar ult dela sem ela ter ult ainda. Né? É... Ela errou tudo em mim agora. Muito bom. Muito bom, véi. Muito bom mesmo. Ela ter errado tudo em mim agora foi perfeito, rapaziada. Foi perfeito. Show. Farmamos aqui a catapa, finalmente. Vou descer pra pegar a manguinha aqui. Falando sobre as runas, rapaziada. Eu tô de Conqueror. Seas é sempre Conqueror, tá? Já foi o tempo dele aí que ele pegava Aftershock. Mas, agora, é sempre Conqueror. Belezinha? É... Por quê? Mano, Conqueror... Ele sempre vai querer... Mano... Ficar muito tempo durante as fights. Trocando muito... Durante muito tempo. Tá ligado? Sempre nessa constância. E, além de a gente recuperar muita vida no W, o Conqueror ajuda muita gente a recuperar vida também, tá ligado? Então, isso é muito interessante. É... O Presence de Espírito é muito bom, porque ele gasta muita mana nos combos dele. Então, ter o Presence de Espírito acaba fazendo com que ele ganhe bastante mana pós-trade. E, aí, ele consiga sobreviver muito mais. E, dá muitos Ws. Eita, porra. Estou subindo. A wave aqui não é tão favorável assim pra gente subir, mas eu subo, porque eu tenho que ajudar meu time. Viu? Hum, ela vai dar outro... Tá bom. Só sai agora. Só sai. Ou não. Calma, calma. Eu vou, 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 vou. A wave tá meio ruim pra gente, mas eu vou. Tem esse BO aqui não, véi. Mano, se tu tá untar esse cara daí é bom. Bom, a gente rouba o blue somente, apenas. Tem muito BO aqui. Beleza. Seu bom o blue, só sai. Tá safe, já. Meu Deus, ele tá indo pra cima, véi. Cara, eu não consegui ultar ele, véi. Isso foi bem triste pra gente aqui, se pá. Ah, agora ele só defluxa na gente, véi. Ai, mano, isso foi muito triste. O... O engage do Shen foi bem troll, mano. Eu tentei me aproveitar do engage do Shen, mas foi muito troll. Muito, muito troll. Então, a gente só não se beneficiou disso. Cara, o Shen não me ultou, velho. Mano, agora que eu me liguei, o Shen não me ultou, gente. Meu Deus, isso foi muito ruim, cara. Mano, era só o Shen tem ultado esse pá, véi. Mas tá bom. Beleza, beleza, beleza. Show. Peguei traçagem também, porque a gente tá contra Gragas, LeBlanc, Vayne e Ashe. São quatro campeões que dão CC na gente. Que a gente precisa ter esse... Seracidade, tá ligado? Reduzir o slow do Gragas, ou o E da LeBlanc, ou o E da Vayne, ou a ult da Ashe é muito importante. Pra gente conseguir clicar nesse jogo daqui. Então, foi isso que eu optei por pegar. É... Show de bola. Também peguei até a morte. Porque como o Silas perde muito HP durante a troca para dar o W, ou dá o W, e aí fica muito tempo sem o seu W, para dar o W novamente, ter mais vida. É muito interessante você ter isso até a morte, porque você ganha muito dano por ficar low life. Tá ligado? É importante, é da hora. E é muito válido numa troca sua, porque isso te ajuda bastante. Vou tentar gankar o bot com esses estudários aqui. Eu tô givando um pouco essa barricada do mid, porque eu sei que eu não tenho tanta capacidade de pegar ela assim, tá ligado? Então, eu não preciso jogar em cima dela, essencialmente. Eu posso jogar em cima de, sei lá, tá ligado? Tô quer outra coisinha, menos ela. Morre, cara! É muito lixo você ser um Silas e não dar dano na ult assim desse que o estudário, velho. Porque eu não tenho a marca da faceira dele, né? Então eu dou menos dano. Mas tá bom, tem que ver ou não? Vamos voltar lá pro mid, conseguir pegar uma killzinha no bot, isso é muito importante. Além de destacar o meu lacre, a gente consegue ainda pegar gold, né? É interessantíssima. Serenção do térreo. Então, show de bola. Então, eu vou baitar ela aqui, tá ligado? Beleza. Foi muito bom. A gente conseguiu baitar ela um pouquinho agora pro Caim, ele não conseguiu alcançar ela, mas tá tranquilo. De novo, foi uma trade que a gente conseguiu pegar uma vidinha maneira em cima dela e ela saiu ferrada. A gente pegou a Eva inteira da que tá aqui ainda, tá ligado? Então, isso também não é problema. Enquanto ela saiu meio prejudicada. Ela puxou. Ela tá um top, mano. Então, ela guivou o dragão. O dragão vai ser nosso. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, isso é bem interessante. Também peguei tônico, rapaziada, porque normalmente, normalmente, é bem comum que Silas pegue poção corrupta na lane phase, tá? Quando você pega poção corrupta na lane phase, você normalmente... Cara, que isso que tá louco, velho? Você normalmente precisa desse tônico pra você ter um riozinho bem maior, bem mais alto, tá ligado? E esse riozinho maior e mais alto te facilita bastante na lane phase. Como eu disse no início do vídeo, o Silas toma pressão pra muito campeão durante a fase de rotas. Durante o início da fase de rotas, principalmente, tá ligado? E LeBlanc é um desses campeões, né? Vocês viram que ela me dá muito auto-ataque quando a gente tá entre os primeiros níveis ainda do jogo, né? E aí, tomar muito ataque pra LeBlanc é meio chato. Você perde bastante HP no início. Então, ter a poção é muito interessante. Além de que te dá um dano maneiro durante as trocas, né? Então, acaba sendo uma falada que te facilita vários pontos diferentes, eu diria, né? Ela tá errando o bagulho. Isso é bom. Isso é bom. E ela tá sempre saindo do combo antes de gastar o eletroputar na gente, tá ligado? Então, isso é duplamente bom. Porque a gente toma menos dano na troca dela, sacou? Então, a gente tá ficando suave aqui. Então, eu peguei o biscoitinho pra gente ter um sustenzinho a mais. A gente gasta muita mana e só a poção corrupta, às vezes, não dá conta de recuperação. a mana que a gente gasta. Então, o biscoitinho tá aí sempre pra dar esse serviço e um bônus pra gente. A gente também pode pegar a bota ou a piscicácia cósmica, também funcionando pra ele. Mas eu gosto do biscoitinho pra ter esse regenzinho full e adicional, tá ligado? Eu vou puxar esse aqui agora, desse jeito. Meio estranho, meio troncho. Mas eu tô puxando porque eu não tenho poção adicional. Caramba, eu tinha o meu rebote, né? É... Nossa, o botelinho é meio ruim, tá ligado? Tipo, em relação aos dois campeões ali. Eles são dois campeões bem ruins. Eles não deviam estar virando nisso. Tipo, o Shen tá dando outra bad call, tá ligado? Eu pinguei aquele branco que tava descendo e o Shen só continuou lá muito, mas muito seco, tá ligado? Mais droga, total, véi. Botei ela atrás do Darius aqui, mano. Boa! O Kayn já jogou muito bem nisso aqui, velho. Foi muito bom isso, foi muito bom isso pra gente. Muito bom, confia em mim. Por que que isso aqui foi muito bom, rapaziada? Porque o Kayn foi executado, tá ligado? E além dele ser ser executado, a gente pegou aqui um em cima do Darius ainda. E foi um shutdown em cima do Darius ainda, tá ligado? Então a gente pegou o goldzinho lá mais. Então isso foi muito interessante. O Shen tem que ir lá no midi agora pra segurar aquela torrezinha da área blanca lá. E a gente luta pela barricada aqui no bot, tá ligado? Aqui no top left. Show. Já vou até apontar de novo, porque vai valer a pena apontar nesse matchup daqui, tá ligado? Nessa posição que eu tô agora. Vou usar o protobelt aqui. Vou ter um TP que me malada, né, mano? Beleza. Talvez ele não esteja aqui em cima já, né, mano? Bom, vou tentar correr pro meu time aqui o máximo. Beleza, beleza. Show. Aí o Darius não tá aqui pra me cobrar. E o Darius deu TP meio que à toa, tá ligado? Então isso foi muito interessante. Foi muito bom, velho. Esse aqui foi muito bom pra gente. Confia em mim. Eu ainda peguei uma barricadinha ali, tá ligado? Pra gente, eu digo pra mim mesmo, tá? Não é pro meu time não. Bem pra mim mesmo. Beleza. Já vamos continuar aqui fazendo. Eu vou fazer ludas nesse jogo daqui. Eu acho que vai ser uma itemização não tão ruim. Então vamos pra isso. Ah, e sim, bora. A Levante pegou mais kill do que eu. E tá com mais gold, né? Mas. Não é o fim do mundo. Confia em mim. Cara, eu vou tentar chegar nesse caenzão aqui. Hummm. O Darius colou também. É, ele que morreu. Não tem muito como fazer isso aí, não. Combeu. Para a Levante ainda. Ah, isso aí é meio ruimzinho, mas. Porém, se eu todavia. Ok. Se você puxar ela, você é muito bom, velho. Cara, felizmente eu rei, velho. Caralho, mano. Nossa Senhora, velho. Tá, esse aqui foi bem triste pra gente, na verdade. Eu consegui ainda alcançar essa Leblanc. Meu Deus. Fui visto. Vai avistado pelo Pombo. Acabou. Seu bem ruim pra gente, velho. Eu não consegui alcançar ela. Eu jurava que ela tava morta já, mas ela não tava. Então isso me complicou um pouquinho. Mas. É. Não vou falar que tá ok, porque não foi muito ok, não. Eu gastei muito, muito recurso nessa pra ele aqui. Pra não ter conseguido pegar nenhuma killzinha. Então. Não foi muito bom, não. Mas. Iiii. Eu pego uma killzinha na Ashe ali, hein. Dá dano nela, dá dano nela. Você vai morrer logo. Nossa, eu acho que ele matava ainda. Essa mulher. Chega aqui nela. Eu não vou ter ult pra roubar ult dela. Se eu tivesse. Seria eu. Quê? A Ashe Sup tava dando recompensa? Lu. Brabo. É isso. Rapaziada. Vou puxar aqui o bot. Tá bom puxar isso aqui. Sobre ele tipo build separados, tá ligado? Pra Silas, eu recomendo sempre começar de protobelt. Ou pelo menos na maioria dos matchups. Por quê? Protobelt um item muito interessante. Ele tipo, a gente manda na hora de puxar uma wave. Porque você só usa o item e pronto. Ele te dá um APzinho maneiro. Ele te dá um total de 60 de AP. E além disso, ele te dá mais AP na troca ainda, né. Porque se você usar esse item durante a sua trade, ele ainda consegue te dar também um APzinho em contato com as pessoas. Então isso é muito interessante. E fora isso, ele te dá CDR também, mano. É 10% de CDR, que é muito maneirinho pros Silas. E acho que a gente dá bastante, tá? Nas runinhas, eu peguei... Além de ter pego dano e MR, eu também peguei um pontinho CDR, tá? Então, a gente acaba tendo mais CDRzinho. Eu tô com 26% já. O que é muito interessante. Muito interessante mesmo. O capítulo perdido dá mais 10% CDR, né. Então a gente totaliza 26%. Então, cara. É uma parada bem interessante mesmo. Obrigado. Bem da hora mesmo. Cara, vai ter um garagem pra pular isso aqui. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Muito louco. Beleza. Show. É isso. Brabo. Cara, o Shen pegou aqui o indus dele? Como assim? Como é que o Shen pegou essa aqui? Não sei. Não sei. Bom, vou voltar aqui pro mid. Isso é muito bom pra gente, mano. Muito bom mesmo. A gente consegue bastante recurso em cima dessa play. Que isso? Um Darius aqui no mid de novo? Oxê, gente. Help. Ai! Opa. Boa, rapaziada. É isso. Jogaram bem. A Leblanc tentou comprar troca comigo ainda com o Darius. Mas, tipo, não vale muito a pena ela comprar esse tipo de troca comigo. Porque eu sou um Silas, tá ligado? Eu recupero muito... Eu quero... Tá, mas tudo bem. Eu recupero muito HP. Isso! Matou. Brabos. Brabos. A gente consegue pegar essa tarrezinha aqui bem fácil. Eu não tenho ult de novo pra pegar ult da Ashe. O que seria bem interessante eu pegar nesse momento aqui pra gente dar ecar nela. Mas tá tranquilo. A gente consegue somente apenas aqui bater na tarrezinha mesmo e sermos suaves. Show! Limpamos a mídia. Vou dar B... Vou dar B... Muito mais... Muito feliz da vida e sim, bora. É... Como eu tava dizendo sobre a build, tá? Começar de protabelt assim... Na minha opinião, é o ideal. Tipo, na maioria dos casos. Na grande maioria dos casos mesmo. Tá ligado? Depois de protabelt, tem alguns games que você pode fazer Ludens. Como esse. Na minha opinião, eu posso fazer Ludens nesse game daqui. E eu acho que Ludens vai ser uma boa pedida pra esse game, tá ligado? Porque... Ludens nesse game daqui vai ser bem interessante. Por um simples... Cara, na real eu vou direto pro top. Não adianta o E-Bot agora. Pra eu splitar, na teoria. Sendo que a Wave tá na torre dos caras já. A Leblanc tá lá embaixo. Então eles já vão fightar com o menos um. Se tiver uma fight aqui em cima. E eu já vou tá pronto aqui. Em plano E-Bot, novamente, apenas. O Ozi tá trolando o E-Bot de novo, tá? Mas... Tranquilo. É... E games assim, eu posso acabar fazendo Ludens... Ah, eu perdi a capa de novo, cara. Eu posso acabar fazendo Ludens porque... Não tem nenhum perigo iminente pra gente. Agora, tá ligado? Como eu não tenho esse perigo iminente. Eu posso optar por fazer Ludens. Ô, meu pai. Meu Deus. Gente, eu apertei a R de novo sem querer. Tipo, eu não tava nem olhando o Darius. Vocês viram isso? Meu Deus, eu trollei muito, velho. Nossa, eu trollei demais. Será que o Kai's não consegue? Não, ele não... Ah, eu trollei muito, cara. Quando eu finalmente peguei o Darius da Ashe que eu tanto queria pastorar os caras dando AP, eu taquei a Flash lá em uma aranha, né, velho? Meu Deus, velho. Foi uma bad. Se eu tivesse acertado a Flash no Darius, era aqui o no Darius, tá ligado? Eu não tinha nem counterplay, mano. Mas eu apertei a R de novo sem querer. O segundo clique do R foi muito meme, velho. Será que eles conseguem fazer um roubo aí? Não sei, né? Acho que não, mano. É, não. E aí, tipo, o problema dessa play agora foi o Ez ter morrido o bot, tá ligado? Foi muito problemático isso. E se o Ez tivesse aqui em cima com a gente, acho que a gente não tinha tomado essa play toda, não. Nosso time ainda foi pra cima pra gastar o Tidushen. Ô, meu pai. Bom, eu consigo ir lá no bot matar essa Vayne agora. Ela não tem recompensa pra me dar, mas vai ser uma killzinha. Ela não começou de destruir, então eu já sei que ela só vai me dar dano. E ela provavelmente lutou pra matar o Ez. Então acho que a gente consegue fazer uma troca bem de boa com ela aí. Deixa eu ver se consigo chegar nela ainda. Beleza. Eu errei tudo, errei. Mas matamos. O que importa é matar, não é mesmo? O que importa é cadar no final da partida, rapaziada. Então é isso. Beleza. Consegui matar ela de boa. Quer dizer, não tão de boa assim, mas matamos. Vou tentar puxar mais um aqui pra gente resetar. Pra fazer uma luta se faça bem pouco. Então eu vou tentar buscar o goldzinho suficiente nessa wave daqui, né? E aí nos games que você não puder fazer Ludens, se não vocês são tranquilos, é bom você sempre fazer um item que vá fortalecer o que você precisa, tá ligado? Então, tipo, mano, se você precisa, sei lá, de zones, é bom você fazer zones. Se você precisar de algum outro item de forma urgente, faça outro item de forma urgente. Se eu preciso, tá ligado? Normalmente é interessante você ir por esse caminho. Então é o que eu recomendo, pelo menos. Sacou? Ahn, ó o Gragas aqui, hein, mano? Ué, eu não consegui pegar o de dele. Ué? Eu não consegui pegar o de dele, por quê? Poxa. E pera que eu dou uma troca que eu ganhava fácil dele ali. Porque ele só tem o item da jungle zones. Sei lá, rapaziada. Trolei, trolei, trolei. Vamos tentar focar no não troll aqui agora? É só jogar pelo safe, na verdade. Ainda bem que eu morri num tempo bom, porque eu nasço com um dragão, eu tenho TP pra isso, tá? Então, não foi um troll tão... Tá ligado? Destaiamado. Eu acho que o Shen e Top agora é meio troll. Ele tá muito forte e era pra ele estar bot já pelo dragão, tá ligado? Aí a gente garantindo esse terceiro dragão agora era o Dream, velho. Hum, o Pai que eu não consigo cancelar o Aralto, mas o Pai que se matou pra isso. Foi meio triste isso. E o Gragas tá vivo. Tá ligado? Isso foi meio ruim. Hum, bom, beleza. E aí, rapaziada. Ai, desviou. Boa. E aí, rapaziada. Depois de você fazer esse... O protobelt em algum item que você... Tipo, da sua necessidade extrema. É interessante você fazer AP mesmo, tá ligado? Então, sei lá. Se você não fez zones, quando o item interessante que você tem que fazer era zones, faça. Se você... Você consegue fazer Rabadon com Silas, tá ligado? E você também vai fazer alguns itens que te deem, tipo, estéticas interessantes. Tais como vida ou CDR, tá ligado? Então, na maioria das vezes, você vai buildar algo por esse caminho. Então, tipo... Sendo bem sincero, eu tava vendo alguns campeonatos e eu vi que prisão de feitiço também não é um item tão ruim pra Silas, tá ligado? Mas acho que depende um pouco do game, é só matchup. Tá? Mas, porém, tanto da via... Mano, morelão é da hora, tá ligado? Vários itens que te dão mais stats do que só AP são interessantíssimos, tá? Pra você. Então, a gente tem sempre que... Opa. Cara, consegui estonar pelo menos a LeBlanc. Mas talvez fosse melhor estonar a Vayner, não? Não sei. Eu acho que o Pyke podia ter o... Nossa, isso foi muito troll da gente, então. Uh! Pois eu consigo matar ela. Cadê o Ezinho? Boa! Cara, o Gragans tá aqui em cima... Eita! O Kayn errou por... Mano, o timing do bagulho. Foi bem close, isso. Ah, foi uma ult ok até pra limpar a Wave, mas não foi tão... Tão melhor coisa não, véi. Mano, eu acho que se tivesse lutado a Ashe, teria sido um pouco melhor. Mas sei lá. O Shen tinha ult já quando a gente feitou essa player no mid. E eu acho que ele podia tentar lutar pra lutar a gente, mas ele não... Foi não, mano. Ele só cagou mesmo. Bom, vou telar aqui pra ajudar o... O Pyke. Meu Deus, eu rei tudo, véi. É isso, rapaziada. Foi muito bom isso. Ô, meu pai. Ele pegou. Ha-ha! Que droga! Nossa, que horrível isso, véi. Bom, deixa eu tirar essa pinkzinha daqui. É bom limpar essa pinkzinha... Mano, é sempre bom se limpar essas pinkz. Porque se o Darius dá um TPzão nessa pink daqui, quando a gente tá fazendo o Dragon... O Baron vai ser meio... É meio troll, tá ligado? Então é sempre bom se ele tentar limpar essas wards aí. O Kayn é um campeão que, tipo, é muito... Flexível pra tudo. Ele pode ir top, pode ir mid, pode ir jungle, tá ligado? Isso é bem true. Mas uma parada que ele não é tão flexível assim é ficar atrás no game. Então tentem sempre, pelo menos, farmar bem. Esse jogo daqui eu nem farmei bem, nem joguei bem. Então é meio troll. Mas, por entretanto, todavia, tentem fazer... Entendeu o que eu digo e não o que eu faço. Na maioria das vezes, porque é meio troll. Então é basicamente isso aí, rapaziada. Como eu tava falando de build antes, né? Você vai optar sempre por algo que te dê mais stats do que só AP. Então você pode até fazer Raladon, mas tipo, mano... Um game que você precisar de corta cura, uma orela é interessante. Te dá mais stats do que só o AP. Então te ajuda bastante, tá ligado também. Zones é muito interessante pro Silas. Ainda bem que ele se mete no meio de todo mundo. Então é interessante você ter isso, tá ligado? Cara, semblante. Quando você estiver contra um time que dê muito na AP. E que você precisa aumentar a sua regência assim. É bem interessante também, tá ligado? É maneiro. Cara, vários itens você pode encaixar no build do Silas. Ele é bem flexível pra tudo isso, tá? Mas, pelo menos, mano... Pensem com carinho o que vocês podem incluir nessa build aí, tá? Pensem com carinho. Porque, às vezes, no jogo, você precisa mais de uma Zones do que de outro item. Então é bem interessante você ter o que você realmente precisa. E não o que você quer fazer, tá ligado? Então vejam suas necessidades e imersam elas dentro do jogo. Que é interessante que você faça isso sempre, tá? Por exemplo, nesse game daqui... Se eu soubesse que eu ia explitar um Darius, eu precisava fazer corta cura. Porque o Darius se rela bastante com o Qzinho dele. Então seria bem interessante e muito útil que eu tivesse corta cura. Mas eu não imaginei que eu fosse, tipo, explitar um cara assim, tá ligado? Na verdade, é meio óbvio que eu ia explitar ele, mas... Sei lá. Boa. O Shen conseguiu matar o cara no bot ainda, né? Vem, né? Pai que morreu, mas... Eu só vou jogar pra turquia do top. Porque eu não tenho TP, tá ligado? Pra colar nisso. Isso é uma fight que, tipo, é meio estranha pra nosso time comprar. E se fosse no competitivo, seria, tipo, muito troll. Por mais que você arranca ele no competitivo, seria muito troll, tá ligado? Por quê? Barão tá up, rapaziada. Você nunca que compraria uma fight no bot quando o seu... Um split push em seu não tem TP e tá na side oposta, tá ligado? Então essa troca que eles fizeram no bot é muito troll. Principalmente porque o outro time perdeu. Então pros caras do outro time é muito troll isso, véi. Foi muito meme. Tipo, a gente fez uma rotação... Meu time fez uma rotação boa, aparentemente. A gente conseguiu pegar abates lá embaixo. E além de pegar abates lá embaixo, a gente pegou o torre aqui de cima ainda. Então, não foi uma... Mano, foi um bagulho que foi muito troll pros caras do outro time. Mas a gente conseguiu jogar... Executar isso bem até, tá ligado? Isso é interessante. Eu preciso resetar agora. Ou não, na verdade. Eu preciso resetar assim, preciso resetar assim. Eu não consigo matar essa venda agora não, véi. Eu tô com muito gol destacado na bag, então eu tenho que voltar. É uma necessidade muito grande. Na verdade não, ela tá tancando o wave todo ali, véi. É, eu não tenho skill somente apenas aqui, mas... Tem três mortos lá. Eu consigo puxar essa wave daqui de novo e fazer pressão aqui ainda na venda, tá ligado? Isso é um... Por mais que eu não tenha ult contra ela, porque roub out de venda é muito inútil, mas muito inútil mesmo, vocês não têm ideia quanto, porque você só fica... Você ganha um aumentinho de dano, pá, mas só fica aí quando você aperta Q. Ou sei o que, ele demora um tempinho pra voltar, são cinco segundos. Não é muito útil, não é skill que você mais usa durante as trocas, tá ligado? Então não é algo interessante a se fazer. Então tendo outras opções, eu provavelmente roubaria e optaria por outra coisa. No lugar da roub out dela, mas enfim, né? Vamos fazer isso aqui logo? Cara, o meu lacro não tá rendendo, então eu não vou fazer... Eu não vou optar por, tá ligado, continuar com o lacre. É melhor eu continuar com a corrupta, porque eu tenho tônico na minha runa, então eu já sei que ela vai me providenciar mais heal, mais mana e mais dano durante o jogo. Então eu vou optar por isso aí. Show! Cara, esse dragão talvez seja deles, porque... Ah não, sem mim o Kain tá ali, mano. Kain pode fazer a boa ainda. Kain fez a boa, o cara é muito bom. Cara, peguei o Darius. Boa, foi aqui o olho pro cara. Belezinha. Show, rapaziada. Esse aqui foi muito bom pra gente, velho. Muito bom mesmo. A gente pegou o Dragon e a gente ganhou uma fight full, tá ligado? Isso foi muito interessante. Eu gastei meu flash pra entrar em sec no Darius, mas eu só afastei a Ashe. Não sei se foi muito bom. Não foi muito bom, né, na verdade. Ah, abaixo aqui. Tá. Meu cronô não foi tão bom assim. Na verdade foi, mano. Na real foi. Ela lutou o Shen e o Shen tava meio doizão comigo. Se eu não dou o stopwatch ali, eu ia tomar o dano em área da Ashe e eu só ia morrer. Então foi muito bom. Esse stopwatchzão. Brabo. Show. Não foi o melhor de todos, vai. Foi bem tarde. Eu fiquei com... Mano, eu diria que eu fiquei com o Bubuti na mão ali, com medo de morrer. Mas foi muito bom, velho. Por mim, agora o Mishin só resetava porque o Gragas vai nascer. Ou pegava o Inibido Mid. O Kain já morreu. Então, sei lá. Eu acho que é meio troll ficar nisso aí, tá ligado? Porque o nosso time não tem muito peel. E além disso... Nossa, você vê que o Mishin tem um semblante, né? Ele tanca bastante os caras. Eu acho que ele não segura o dano ainda assim do... Do Gragas. Full, tipo, fullzão mesmo, tá ligado? Mas tudo bem. Ele tem um Jardim na frente e tal. Eu acho que ele tanca o suficiente ali, eu diria. Então, acho que não é tão ruim assim, não. Show, rapaziada. Show. Vamos continuar puxando o top aqui full. A gente tem que fazer esse trabalho de wave push aqui na outra lane. Por quê? A wave do bot ainda tá pressionando bastante ali embaixo. Então, a gente tem que pressionar aqui em cima, tá ligado? O nosso TP é bem interessante agora. Por quê? Se a gente não conseguir ganhar o jogo ainda nesse próximo barão. Eu ainda consigo ter esse meu TPzinho pra jogar em cima do próximo Dragon, tá ligado? Então, eu posso muito bem incomodar o top. Enquanto o time dos caras tem que sair da base pra pegar o Dragão. E se rolar fight no Dragão, eu tenho TP pra acompanhar meu time, tá ligado? Então, é uma parada bem interessante. E, por mais que esteja sem pink, é bom eu ter a lente, porque eu já consigo limpar muito melhor a visão, tá ligado? Mesmo sem ter a pink, eu consigo limpar essa visãozinha, que é bem maneiro. Ó, eu não posso me arriscar a tirar aquela loja dali, porque eu não tô vendo o time dos caras, por exemplo. Ó, o Gragas e ae estão por ali, tá ligado? E os dois tem um hard CC muito, mas muito hard mesmo, tá ligado? É bem duro o CC dos caras. Então, seria meio troll da minha parte ir pra lá sozinho. Eu poderia morrer fácil e entregar uma possível vantagem de barão pros caras ali. Então, eu vou só... Eu só... Mano, eu vazei da área ali. Vamo lá. A gente ganha essa fight daí bem de boa, porque o time dos caras tá fightando erradaço, véi. Peguei o cara aqui por trás. Show. Acabou, rapaziada, é isso. Vocês viram o que eu fiz? Eu usei o protobelt pra tirar a banche do Gragas e eu soltei o cara depois de coach da extra, tá ligado? Ele só tomou, mano. Muito hard, muito hard mesmo. Então, é isso. Rapaziada, se vocês gostaram do game, cliquem no gostei. Se vocês gostaram, é muito favorito. Eu tentei explicar o máximo aí, tá ligado? Então, é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, gostezinho, comentem qualquer coisinha que vocês quiserem, mano. Tamo sempre lendo aí, tamo sempre interagindo. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Um abracinho, até a próxima. Valeu e faloos!